Fala rapaziada! Então, agora eu tô indo postar o Osvaldo Cruz, vou deixar um aparelho lá, mano. Não sei se é de medir pressão, alguma coisa assim, mano. Não lembro o nome do aparelho. Mas pra mim não tem importância, é um infomédio. Nossa, mas ela é ignorante. Não, mas é bom saber o nome, mas eu esqueci, mano. Olha só o avião, olha. Eita, desliga! Tá azul para o entro, não sei, louco. Azul ainda da cor do céu. Não dá nem pra dormir direito esses barulhos de avião, hein? Então, rapaziada, eu tô em cima da faixa aqui, mano, mas aqui não dá pra andar certinho aqui não, mano. Eu vou esperar ela passar, não, carregando uma pressa. Eu vou ver se fosse a mãe dele ali, né? Hum. Então, a gente anda assim, mano. Não faço a gente dar faixa, mano. Qualquer posteita nós já rica o gato, mano. Tem uma hora de entrega do hospital, mano. Tem uma hora de entrega do hospital. Tem uma hora de entrega do hospital. Tem uma hora de correr, ó. Corre, 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 corre. Tem uma hora de pôr um cheiro É o melhor farapudi Tchau, tchau. Eita, mano, topo, que fraco caiado, tá mal, né? Então, daqui a pouquinho, ó, daqui a pouquinho eu tenho que fazer uma viagem aí, mano, de um 370 km, eu acho, só que eu vou chegar em casa, vou comer e tal, vou comer, trocar o óleo da moto do meu irmão aqui, Aí, depois, vai, 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 rapidão, 370 km, só A hora voa, mano, já é 2h52, mano, já é louco A hora voa, mano, já é louco A hora voa, mano, já é louco A hora voa, mano, já é louco O cara tá espertonto, mano, o carro bateu ali, ó, só esperar aí, passar do lado do bagulho, mano Ó, foda ali, ó, os caras levou o presídio ali, ó, os morro que enchei num saco, mano, vai que tá tacofinho, mano E aí Tchau, tchau. 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 Pouco espaço, mano. Tchau. 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 que eu tô chegando já, né? Nossa, mas peguei, peguei dois acidentes na Raposa, rapaziada, você é louco, um com moto e outro com carro, mano. Foda, né? A Raposa ali tá foda, você é louco, mano. Vai, boi, acelera, 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 acelera. Caraca, pra tirar a carta aqui em São Paulo passa um perreco, hein, mano. Eu ia empurrar ele, mano, já tava me preparando aqui, ó, tirado do trânsito, mano. Então é um cara básico, cara. Se o cara é, não sabe esperar. Oi, já que eu vim pra mim, ó. Não tá nada. Não devo nada pra ninguém. Pra ver 1.830, ó, tá o Valde Cruz. Vamos ver, que eu vou perguntar pro cara, cê, mano. Vamos ver. Ô, irmão, eu tenho um negócio pra deixar aí, ó. Como é que eu faço? Você falou que podia deixar na portaria mesmo? É, vai tentar na portaria, mas vamos pegar essa moto lá. A moto não entra. A moto não entra? A moto não entra? A moto não. O da alvor tá pra trás, então. Ué, esse negócio aqui, ó. Não sei, é Reuters, né? É, negócio de... 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 Beleza. É, negócio de... É, excuse... ...zô... Por favor, não tem um pra caramba, tá? O que é isso? Vaga tua moto que vim boa Beleza? Bora Três e oito o malucão doidão e aí é um boy mano o meu carro tá demorando demais deixa na portarinha então ali ó é isso aí rapaziada vou finalizar o vídeo aqui ó e falou fiquem com deus aí mano tamo junto